Numa época em que economizar água é um dos grandes desafios da sociedade, a lavagem ecológica virou solução neste lava-rápido. Enquanto numa lavagem convencional seriam necessários cerca de 400 litros d'água para deixar o carro limpo, nesta empresa a quantidade de água usada é quase zero. Engenheiro ambiental por formação e preocupado com o meio ambiente, este linharense resolveu apostar na ideia, após passar pela experiência da escassez de água na área da região do norte de Minas Gerais. A gente pensou nessa questão de ter uma atividade que fosse ambientalmente correta, trouxer essa questão da comodidade estar instalada no shopping center também e aproveitar toda essa infraestrutura, a questão da novidade também. A equipe trabalha todo o vapor para em poucos minutos deixar o carro limpinho. O serviço é oferecido em um shopping da cidade e tem atraído muitos clientes, sobretudo nos finais de semana. É interessante perceber nesse trabalho que eles levam pelo menos 30 minutos para deixar o carro todo limpinho por fora, uma limpeza bastante prática, um trabalho bastante cuidadoso. E o Leandro vai explicar para a gente, falar um pouquinho desse trabalho. Não tem aquela água toda do lava-jato convencional, né Leandro? Isso facilita para vocês também. É, facilita bastante. Além do carro estar limpo no final, a gente também, sem se molhar, sem sujar, é tudo limpo, local limpo, higiene e tudo. Ou seja, no final do dia vai para casa limpinho e com o cliente, claro, satisfeito com o carro totalmente higienizado. É, e só isso mesmo. No período de maior movimento, a equipe chega a atender de 10 a 15 carros por dia. Este gerente comercial é um dos clientes. A preocupação com o meio ambiente também o fez optar por esse tipo de serviço. O uso consciente da água, né, com a economia, né, nós estamos vivendo um tempo agora de escassez tremenda aí na sociedade afora, pelo mundo afora. Então, assim, é uma coisa que todos têm que participar e incentivar, né, para a economia aí do meio ambiente. Uma forma de deixar o carro limpo sem gastar água, né? Sem gastar água e economizando, né? Hoje em dia, a água é um recurso muito barato, porque não paga-se pela água. Sim, pelo transporte, tratamento, né? Mas a gente tem que pensar nisso hoje, que como Linhares tem essa abundância de lagoas, abundância de recursos hídricos, tem que ser pensado na questão da sustentabilidade hoje. E não num momento futuro onde a gente possa chegar numa crise como está passando em São Paulo. E não num momento futuro onde a gente possa chegar em São Paulo.